O Aiel pegou top 3 e ficou com o Nick Surskitt. Ah, que o Surskitt virou print e falou que tava print. É, que top agent fez, tá ligado? Eu tô meio maluco nessa puta. Cara, o Aiel é um cara que eu fico muito triste de não ter dado certo competitivo, é que ele é muito bom, velho. Mecanicamente ele é insano mesmo. A gente sempre joga muito bem, né? É, ele continua jogando, ele gosta de jogar LOL, tá ligado? O cara continua jogando LOL o dia inteiro, gosta pra caralho. É complicado, é que a gente precisa de jogadores assim, que gostam de jogar LOL, sabe? É, eu tô hypado com a LOL de causa do Brencer. É, ele tá jogando muito, né? Ele tá jogando muito e ele tá com vontade de jogar, velho. Tipo, ele tá feliz jogando, saco. Isso é muito da hora. Sim, você viu ele contra o Doublelift lá da hora? Pô, muito massa isso, né? Todo mundo sendo banido no chat do Doublelift. É, ele tava banindo a galera? É, porque o pessoal entrava lá pra encher o saco, né? É, porque chegaram num ponto que tavam banindo qualquer comentário em português no chat do Doublelift. Aquele meme do BRTT maior que o Doublelift? Tipo, o Doublelift não gosta, tá ligado? E aí começaram a fazer brains maior que o Doublelift, entendeu? É, mano, mas assim, pô, bobeira ele... É que eu não acho que é que ele não gosta. Não, ele não gosta pela quantidade, pela quantidade, deixa o saco. É, brasileiro é muito chato com essas coisas, velho. Não é pelo meme em si, é pela quantidade. Tipo, mano, ele caiu com o Brencer, o pessoal começou a entrar na live deles e falar BRTT maior que o Doublelift, BRTT maior que o Doublelift. Tipo, porra. Aí, tipo, tinha gente mandando, Brencer maior que o BRTT, maior que o Doublelift. Meu Deus do céu. Não, e aí é foda, porque aí, tipo, começa a ser chato. E aí vem os brasileiros e fala, mano, para com isso, para de ser chato. E aí começam a discutir. É. E aí, mano, o chat todo em português, tá ligado? Ah, na live do Faker, né? Brasileiro é banido também. Então. E o Bren solou. O Yoda que é banido na live do Faker. O Yoda é banido na live do Faker. Você nunca tem comentado lá. É sensacional, velho. O Yoda chega, mostra a letra lá. Oh, sou banido. Imagina assim, tipo, o que ele pensou. Mano, por quê que eu sou banido, tá ligado? Porque os caras ficavam mandando do Yoda. Não, assim, eu entendo. Mas, assim, imagina que... Nossa! Nossa! Os caras ficavam mandando na live do Faker do Yoda, do BRTT. O Yoda ficou puto. O cara deve ter ficado puto. Pô, esse tal de Yoda vai ficar mandando na galera. É, você deve achar que é os caras pedindo, pô. Meu Deus do céu. Não, e se me lembrou daquele moleque do Todo Mundo Odeia o Cristo? Que ele trocou os comentários ali por causa do brasileiro. Tá ligado? Que ele não aguentava. Ele não aguentava mais ouvir, né? Ele não aguentava mais os comentários em português. O cara que tirava foto, assim, ali com a mãe dele. Comentaria. E aí, carinha, me dá um dólar. Tá ligado? Cara, tá tão na sua. Era só, tipo assim, as coisas em português. O cara ficava, pô, não tem mais Instagram. Só os brasileiros. O brasileiro é chato, mas os caras fazem um curso de português, né? Vai tomando um cu. O brasileiro é chato, tipo assim, mas é um chato que a gente gosta, tá ligado? É um chato que a gente gosta. Mas a gente entende os outros não gostarem. Isso, eu entendo muito. Não, as pessoas, nem todo mundo entende. Tipo, mas a gente entende, tá ligado? O porquê é chato, tá ligado? Sim. É, mas não era pro... Como é que fala? Mano, o cara tem que pegar e se aproveitar, velho, tá ligado? É que ele não precisa. Às vezes o cara não quer, é o que precisa. Esse cara já tem grana, tal, condas. Tipo, pra ele não faz diferença ele banir todos os brasileiros no chat dele. É. Tipo, é só um monte de gente enchendo o saco dele. Tipo, pô, a gente pode pensar assim, ah, ele pode pegar pela zoeira ali, brincar, falar... Ele não é um real com o brasileiro. Mas ele tá foda-se. Não é um público que traz dinheiro pra ele. É, traz de certa forma. Tipo assim, já trouxe, talvez, o cara tá cagando. Acho que não. Não é? Não, não é como se ele visse e pensasse assim, caramba, nossa, vou, sei lá, vou entrar em contato com umas agências brasileiras e fechar um público... Vou prender português pra usar um milhão de dinheiro. Eu acho que é um dos streamers assim, tipo, os caras tem tanta grana já, velho, tipo, pô, o Doublelift deve ter ganhado tantinha na vida dele, já que... Ele só quer ficar suave ali, fazer a live dele suave, saca? Sem ter que ler BRTT e brence no chat, entendeu? É, é justo. O cara tá de boa, né, velho? Mano, é que brasileiro é assim, velho. Tipo, até com o brasileiro, até tipo, com o micão. Tipo, com aquele negócio fora de posição, tipo, pô, pode ser um bagulho que a gente vê, ah, não é chato, mas vamos repetir tanto que vai tiltar o cara, velho. Tipo, vai chegar num ponto que vai ser irritante, velho. Sim. Que os caras, tipo, eles tentam fazer até irritar. Tipo, os caras ficam spamando até começar a levar ban. Aí quando começam a levar ban, eles começam a cacacacacá, tiltou. Tiltou. Não, o... Se baniu, acho que tiltou. O Toguro, tá ligado? Com o em pleno 2022, blá blá, que ele continua, pá, o meme... Não, é que o Toguro é tiozão, velho. Não, mas eu tô falando que daqui a dois anos, talvez, o meme já vai ter acabado. Ele vai cansar. E vai chegar a galera, só, eita, em pleno 2022, tá ligado? Vai falar, ele vai falar o ano do ano. Em pleno 2024. Isso, isso, isso. Vai chegar a galera e ele, ah, legal, né, cara, sacou? Ele vai falar, aham, 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 aham. Vai ser um pouco disso. O Jux falou um pouco disso, né? O que? A galera... Não, o Jux falou, tipo, aquele meme do Jux estava certo. Era ele falando que o Smurf do Muka não ia aguentar fazer live do jeito que ele fazia por muito tempo, tipo, com o público zarareando ele e tal, porque, tipo, uma hora o cara cansa, e, tipo, se tu pegar o jeito que o Jux streama, tipo, mudou muito conforme os anos, né? É. Tipo, porque chega um ponto que tu vai cansando, pô. Vai sem mudar mesmo, né? Você não aguenta a mesma piadinha, a mesma coisa. O próprio Yodo, o Yodo não fica falando é o quê até hoje, tá ligado? O Sursky já virou pra mim e falou que ele tinha medo de umas coisas faladas no chat dele, pô. Os caras ficavam falando que ia esfaquear ele, velho. Aí ele falava que ele não sabia, tipo, até que ponto era verdade ou não, umas coisas, velho. Mano, é foda dar o Sursky tinha sério, mas uma vez ele virou, assim, mó sério pra mim, falou. Essa frase é boa, porque os caras falaram que ia esfaquear ele e a gente botou a cara do Daniel de sério. É, verdade. Nossa. Um pouco bravo, eu lembro. Foi um bagulho, tipo, ele tava na minha casa quando eu contei lá do canivete que ele levou embora. E ele virou, assim, uma hora mó triste pra mim, assim, e falou, ô, velho, uns caras falando que vão me esfaquear. Ele vai usar o canivete pra se defender, tá ligado? Ele fala, ele fala mesmo, é. Ele, assim, ele fala trocando ideia e, tipo, assim, você fica, pô, ele tá zoando. Ele conta um bagulho mó sério e daí ele começa a rir e daí, tipo, tu não consegue levar a sério, saco. E ele ri... Eu falo, mano, se alguém chega na minha live e fala que vai me esfaquear, eu vou ficar puto, velho. Tipo, vou falar o quê, pô? Vou rir. Vou na polícia. Vou achar graça. Eu vou na polícia. Aí o Serskit fala, ah, mas todo dia os caras falam que eu vou me esfaquear. Pô, eu vou na polícia, o maluco fala, ah, isso, eu vou abrir um B.O., pegar o nick do cara ali, não é possível, velho, pô. Mano, é que eu acho que tem uns caras que convencem o Serskit que ele vai esfaquear ele de verdade, só pra gastar o Serskit, velho. Porque é os pontos, assim, tipo, na minha live ninguém chega falando que vai me esfaquear. Se chegar, o cara ele vai tentar enxergar a faca é brincadeira. Aí eu acho que, tipo, quando chegou no Serskit que ele acostumou que era brincadeira, agora os caras foram pro outro nível, que é, tipo, fazer ele acreditar que não é brincadeira. Fazer que ele vai acreditar. E o próximo nível disso vai ser alguém enxergar uma faca de brincadeira e cutucar ele na rua, velho. Com aquela faca mole, né, tipo, tá ligado? Isso me lembrou de uma parada. Agora o corte pode ser assim, na minha live ninguém fala que vai me esfaquear, tá ligado? Não, o mandaram no chat, acho que o mandaram no chat, dele, vou te esfaquear. Aquela frase é forte. Porque parece que é uma parada super séria. É sério, mas não tanto. O título do corte, Daniels fala sobre esfaquear streamer, tá ligado? Não, é porque, tipo assim, é realmente... Daniels deu uma facada no Serskit? Entenda. Entenda. Serskit roubou o canivete do Daniels, tá ligado? Ah, isso ele roubou mesmo. Mas, tipo, a parada é que, assim, é bem isso, assim, o cara acha que tá engraçado e tudo mais, mas aí vai tendo um volume grande. Ah, esse é um ponto que a gente não comentou, que, tipo, de live, tem uma galera que não sabe se adaptar de uma live a outra. Também. Tipo, é o que a gente tá conversando agora. Serskit me ganca. Tu pode chegar na live do Serskit e falar que vai esfaquear ele? Tipo, pode. Não, não, tu não pode. Não, tu pode, tá assim? Tu pode chegar lá e falar, e aí, Serskit? Pode, mas não pode. Se eu te pegar na rua, vou te esfaquear, caralho. Meu herói não usa capa, ele usa crack. Tu pode chegar na live do Serskit. Serskit ganca tua live, daí os caras chegam na tua stream falando que vão te meter a faca. O que é isso, pô, é essa? Exatamente. É o gank do esfaqueamento, tá ligado? É, velho. Tem um pessoal que, tipo, não tem essa divisa, assim, de, tipo, de uma live pra outra, pô. De ler o ambiente, né? Entendeu onde ele tá. De ler o ambiente, tá ligado? Tem uma vez que eu tava fazendo live de co-stream da LCK lá e tal, assistindo, o Serskit veio, ficou lá assistindo comigo, sacou? Aí, pô, ele mó na boa, sacou? Ele, tipo, assim, mó agindo, assim, de boa e tal. E aí vem a galera que conhece ele, que ele falou que tava lá na live, tipo, assim, a galera já chega dando uma aloprada no chat, ele mó se comportando porque tá na minha live, sacou? E ele, tipo, assim, com medo da galera dar uma aloprada demais e tal, sabe? Ele tem vergonha dos vídeos dele colarem lá, tá ligado? Não, é vergonha, tipo, assim, ele tem medo da galera dar uma zaralhada e eu entender errado, tá ligado? Mas, pô, eu vejo o chat dele, eu vou entrar na live dele direto, eu tô ligado. Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes e toda quarta-feira, às 7 horas, episódio novo, hein? Vá lá.